E aí galera, beleza? Aqui tá falando do Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E hoje é pra saber quem é o rei do Liberator Nossa, que brasileiro, né? Mas é o nome... Eita! Que isso? Que... Nem começou, viado! Nem começou o bagulho e já foi assim Eita, cuzel! Tá, então, é o rei do Liberator Que isso? O cara saiu! O cara saiu dirigindo, mano! Meu jogo nem carregou ainda, eu tô todo torto aqui Meu Deus! Então, uma arma se chama o rei do Liberator E é uma corrida, como vocês podem perceber, de Liberator É, enfim... Ah, puta que pariu! É brincadeira Só eu travei, viado! Ali a galera se matou, foda-se! Mas só eu travei, mas que engraçado ver 50 caminhões monstros igual andando um para o outro Isso é legal, né? Eu gosto dessas coisas... Eu gosto do GTA que tem situações que ele te passa uma visão bizarra, né? De uma situação, entre as, passo cotidiana Porque, tipo, a gente tá na Groove Street, tá ligado? É muito normal se tiver uns rachos na Groove Street e tal Mas, mano, 15 monster trucks se matando é um bagulho um pouco diferente Eu optei por... Caralho, eu tenho que rampar no carro, velho, que louco Ah, o Brother me jogou por cima Ó, caralho, eu já dei direito de liberta Não, eu não caí no checkpoint, me fodi Só eu me fodi Pra variar Aliás, já é a segunda, terceira vez, só eu me fodi Olha! Caralho, eu sou muito burro E eu não sei dirigir o Liberator Tá aí um dos carros que eu sou pior dirigindo, né? Eu sou muito ruim mesmo, assim E a galera agarrou, mano, que da hora Que legal, velho Caralho, é legal, é legal Já começou a manerar a pista Não tem nada de mais, né? Esses dias eu fiz um All Ride com o Liberator Fiquei 4 horas tentando fazer um All Ride e não fiz, né? Mas aí tem essa aqui que é de boa, mano Calma, moço, você tem que me dar espaço Ih, cuzão Ih, cuzão, e agora? Meu Deus, meu Deus, que legal, velho Caralho, esse negócio é muito difícil de fazer, mano É muito difícil de fazer esse bagulho de você O carro tombar, né? Ele bate o teto na estrutura ali E aí você tem que subir o prédio, mano Tem que fazer um Building Building Ride Ó, foi Fiz, 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 fiz Não, não fiz, filho da puta Ah, fiz ainda Calma, não me derruba Ah, não Ah, não Não, Lucas Seu filho de uma puta Sem mãe do caralho Ah, como eu te odeio José Sadovski O José mudou o nome dele Eu não te odeio Ah, boa Peguei o Checkpoint Foda-se Eu te odeio menos agora, Lucas Seu pau no cu do caralho Agora a gente já tá Nossa, já me caí aqui Tô em quinto lugar Mano, tamo, tamo indo Ah, olha aquilo, velho Olha onde fica esse Checkpoint, parça Cês tão louco, mano Ô, criador do mapa aqui Ele trolou, velho Ele trolou Foi fusãozinho Fusãozinho Sabe? O cara fez maldade Vou colocar o Checkpoint ali Caralho, meu cabelo tá caindo Na minha casa, foda Vou atrapalhar os Brothers, velho E atrapalhou, né? Parabéns, fera Conseguiu Se deu bem Bom, só quantos Checkpoint, né? Caralho Faltam 20 Checkpoint Foi a metade da pista O mapa é treta, velho É treta E além do que eu sou horrível Dirigindo este Monster Truck Eita, cuzão Se liga ali, velho Só uma passada aqui por baixo Oplê Muito bom Muito bom Muito bom, gente Muito bom Estamos indo bem Estou orgulhoso do meu desempenho Nesta partida maravilhosa Que precede aqui Que precede os seus olhos Olha Caralho, se eu gostar Que eu fosse um Youtuber chique Assim Que ficasse tipo Falando coisas inteligentes No vídeo e tal Eu sou meio maloca, né, velho Eu sou meio Sei lá Eu sou meio estranho Eu falo muita merda Estava trocando ideia ontem Com o Gordox E a gente fala muita merda, né, velho A gente fica falando só merda Tem uma galera que é mó cuidadosa Não fala palavrão A gente, mano Foda-se, tá ligado Eu xingos inscritos Eu bato neles Eu ensino a roubar bancos Tá ligado Tipo, enfim Mas é da hora Se queria que eu fosse um cara mais culto Assim Olha, pessoal Estamos com este veículo Que tem um motor V36 E ele tem tração nas quatro rodas É por isso que Ele não atralha Ele não Ele não É Fica sem tração Não sei Eu não sei Palavras difíceis Mas vocês queriam que eu fosse Essa é a pergunta Tá Eu estou nesse momento Fazendo uma corrida Com caminhões monstros E perguntando pra vocês Se vocês gostariam Que eu fosse um cara mais inteligente Nos meus vídeos Beleza Resumidamente É essa a atividade do dia Respondam nos comentários O que eu tô falando, velho Cara Eu não estou muito Na minha mente Ultimamente Eu tô meio maluco Mas é da hora Porque eu tô feliz Quando a gente tá feliz A gente não tem muito sentido Nas coisas que a gente fala Mas é legal A gente se diverte Falando as coisas Mesmo sem fazer sentido Mas não Acho que somos pessoas felizes Jovens Pois é E olha Eu não sei como é que tá A pista não Caralhão São duas voltas Parça Iiii Gostei Da hora Porque eu estou num momento De devagações Aqui, entendeu Eu acho que Dirigir um caminhão monstro É um ótimo momento Pra você refletir Sobre a vida Sabe Fazer vídeos Falando sobre temas Polêmicos E trazendo informações Pra você Conteúdo Sabe Inteligente Então é isso que eu vou fazer Agora Vamos conversar sobre o que Jovens Deixa eu pensar num tema aqui Vamos conversar sobre Clonagem Velho Como seria o mundo Se a gente pudesse clonar As pessoas Que bosta Eu não vou falar Não tem nada disso Eu ia tentar inventar alguma coisa Mas ia ficar uma bosta Então bosta Caralho Por que a galera tá passando Nos dois Caraca Eu fui pra segundo Viado Você tá louco Caraca Que os brothers agora vão me empurrar E vão atrapalhar pra caralho Mas eu fui muito bem Velho Eu recuperei minha posição É eu sabia Eu sabia Caralho Olha isso Eu virei um peão Eu virei um peão Que louco Ah brother O brother atrapalhou Tinha virado um peão muito louco ali Pera aí gente Pera aí gente Um de cada vez Vai não trava Não 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 trava Moço Beleza Foi Eu fui devagarzinho Vocês viram que classe Que classe Ih caralho Aqui é aquela parte 13 Velho Aqui é onde o bagulho Fica louco Caralho O brother passou O bagulho E explodiu Que da hora Ah não Não deu Não deu Errei Calma Spawn Patofs Primeira pessoa A gente indica Deixa o carro Ah não Nossa O cara passou por dentro de mim Velho Eu vi minha vida Passar pelos meus olhos Um segundo agora Sai Sai Lucas Você que me derrubou da última Não foi Lucas Seu filho da puta Peguei Peguei o checkpoint Ah eu caí torto Velho Errado Na verdade eu caí E o cara caiu em cima de mim Um monster truck Caralho em cima do meu monster truck Meu Deus Eu amo muito de terra Sério Nossa isso é muito legal Não não empurra cara Não empurra porque a gente tem que cair aqui Olha aí Olha aí que queda Cai como uma pluma Nem parece que estou num carro De 85 toneladas Caralho Por alguns instantes eu fiquei em segundo Eu tô bem triste Que eu perdi Ai ai Cusão Voltei Se tira a rodinha e o carro Deu aquela E aí ficou muito louco Porque agora eu capitei aqui Fiz mais uma curva muito bem Fiz outra Ai ai Eu tô Mano Tirando tinta do teto Aqui do carro Velho Vai para tofis Muito bom E já vem Estamos pelo túnel Estamos aí na reta final Eu acho que dificilmente Eu vou garantir Uma colocação um pouco melhor A distância da gente Para o primeiro colocado Foi apenas de 14 segundos O que é uma boa corrida Levando em consideração Que a gente tá num Um dos miolos aqui O miolo é onde fica mais agarrada A pista e tal E caralho A galera tá meio travada Ali na frente Olha o Vinicius O bicho é um monte de gostoso Muito obrigado Vinicius Você que é uma delicinha De um inscrito rapaz Opa Dibrei hein Dibrei hein Dibrei Mandei o dibre ali no brother Ah não Não cai Não cai caminhão Isso garoto Fomos direitinho Estou em terceiro lugar E próximo do segundo Do primeiro Vamos ver se os caras ficarem Olha os caras se batando ali Os caras estão se batando aqui É eles É eles jovens Caraca Se eu caprichar aqui agora hein Mano Nossa senhora São quantos checkpoints Dez checkpoints O que tem que fazer aqui mesmo Ah é Tem que fazer o jump né Vai me empurra Me empurra pelo amor de Deus Puta não Me empurrou mal Me empurrou mal amigo Eu tinha que vir aqui com tudo e pular Olha o brother ali Tentando patifar velho Consegui Ah Consegui Consegui Beleza Olha ali tá o brother Ai meu Deus Tamo na reta final velho Cada desafio é um desafio Consegui Consegui cair bem Não trombei o caminhão Meu Deus do céu Estou lutando aqui pela primeira colocação Ah O cara derrubou um poste em mim Caralho O cara derrubou o poste O poste bugou Mano Ah Eu tô bem triste Eu tô bem triste Apesar que eu garantia um lugar no pódium Foi uma corrida muito boa Mas ali eu ia conseguir ganhar talvez uma posição O brother derrubou o poste Caralho Se ele quisesse derrubar esse poste Ele não teria conseguido Que cagada Enfim essa corrida no pulpa Tiff Valeu Rodrigo 100k é nóis Muito carinhoso da sua parte Pediu pra gente dar uma corrida inteira No meu brioquinho Virgem Virgem? Talvez Não sei Quem dirá Né jovens Bom Enfim pessoal Vamos terminar por aqui mais esse vídeo Se você gostou dele Não esquece de avaliar Deixando seu joinha Seu favorito Se inscrevendo no canal Para muito mais Conteúdo Eu gostei da corrida Foi boa né Espero que vocês gostaram também Sabe aí pro Glaucio E pro Gabriel Que venceram Venceram E também para o Lucas O Caduquira O Gustavo Gustavinho O Zé do Armário José Suadovski Agora O Vinícius Rodrigo O Dabai O Lau E o Fatality Zord E o RMB Que está apenas assistindo Tamo junto Um abraço E a próxima Valeu